Dica da semana da Eleven Proteção Veicular é com o coordenador comercial Mário Cavalcante. A dica de hoje é, você que tem interesse em ganhar uma renda extra, preste atenção nesse aviso. Como fazer para poder ganhar a renda extra, Mário? Pronto, você que tem familiares, vizinhos, amigos de trabalho que possuem um veículo e ainda não tem proteção veicular, entre em contato comigo nesse número 8599721-9084. Você indica esse seu conhecido e se ele realizar adesão, você pode ganhar até R$ 50,00 em caso de moto e até R$ 100,00 em caso de carro. Seja você também o indicador Eleven Proteção Veicular. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade O compromisso com a verdade